E, curiosamente, quando esteve a preparar esta aula de hoje, me encontrei com um papelinho, me encanta encontrarme papelinhos em livros, assim, que eu não vejo há 5 ou 6 anos, com o programa que fez há uns 6 ou 7 anos, de um curso de verão que era ensinamentos de Platão que nunca esquecerás. Não sei se alguém se lembra desse curso, alguém esteve presente nesse curso, que estava Harry Costing, o professor Harry Costing, estava convidado, veio de España, e foi curso de verão, foi uns 5 ou 6 anos. E, então, eram ensinamentos muito, muito sintéticos, como imagens. Não eram mitos, não necessariamente eram mitos, alguns sim. Então, toda a aula foi, e eu ia dizer, a ver se alguém esteve presente nesse curso, que levantem a mão. Olá, Patricia, que tal? Quanto tempo? Para que eu veja. Alguém esteve presente nesse curso, o se lembra? Pois é, aqui é a rotação de estudante, tem que haver gente, só que não se lembra. Já temos tantos cursos. Então, pois tínhamos. Os temas que tratamos, e vou ler porque me pareció muito interessante o temario, era o homem títere, esse era o primeiro tema. O segundo era o anel de lligues. O terceiro era o tonel cheio ou vacío, que se precipita no abismo, como símbolo dos desellos. O terceiro era o pastores ou carnaceiros, o can ou o lobo, a oratoria e a sofística, os justos e os injustos. O cinco era as estrelas internas ou os arquetipos. O sexto era a filosofía como fogo e o discurso como terapia. O séptimo era sobre a linguagem. O tres como um número consagrado ao Deus, como terceiro, como ao Deus libertador. Os sons e os primeiros símbolos con os números, e arrelaçados os primeiros símbolos con os números. A voz como elemento de creação ou invisível. Todo isto vamos a falar, todos estes temas, se não todos, quase todos, vamos a falar neste curso de verão em diferentes momentos. E o magnetismo da poesia e do amor do celeste. Nove, a natureza do temível. E o último era a filosofía, o pensar, o camiñar e a paralizazado o punto de consciência. Não sei se me deu tempo a dar todo ou me disse alguns dos ítens. Mas esse foi o curso que dimos en duas horas, ou seja, que foi bastante denso. E me faz muita grasa, me faz muita ilusão encontrar de novo o temario. Mas vamos con o tema que temos para hoje, que é sobre a filosofía do amor. Este vai rever os textos do banquete ou simposio de Platón, que havia já muitos anos que nos releía, pelo menos sete ou oito anos, pelo menos entero. E relí, que já tinha leído várias vezes, a última foi ano passado, relía alguns fragmentos do Fedro. Que geralmente se traduce como o livro da amizade das almas, ou o livro do amor das almas. Para tentar diferenciar sobre o banquete. Porque todos os livros de Platón ten uma espécie de epíteto. Então, diz, tal livro de tal lá que é o do valor. Timeo ou da natureza. Ou seja, que isso não foi Platón que fez, isso foi a posteriori. Não vou falar agora sobre a vida de Platón. Vou fazer três elementos biográficos para simplesmente encuadrarmonos. Porque, entre outras coisas, este curso é para estudantes de Nova Grópole. E já temos tido oportunidade, quando estudamos a República, por exemplo, ou se estudiais História da Filosofía Antiga, para ver com mais atenção. Mas bem, saber que foi um filósofo grego muito importante, que delineou praticamente a cultura ocidental, que era um filho dos misterios, das escolas de misterios, discípulo de Sócrates. Sócrates o conheceu nos últimos anos da vida de Sócrates. E ficou muito conmovido pelo seu exemplo, a sua força, até o ponto que o convirtiu no protagonista de quase todos os seus diálogos. Dizer que, segundo os neoplatónicos, esteve em Egipto, em Heliópolis, onde teria sido iniciados uns misterios teológicos de Heliópolis, que esteve como mestre um pitagórico também, em tal Arquitas, que tentou fazer a república ideal, na ilha de Siracusa. Mas claro, não funcionou, e o gobernante, quando se viu relegado a unha posisao não demasiado elevada, o vendiu como escravo, ficou muito sangrado, e o vendiu como escravo. Foi escravo, pelo tanto, até que o liberou um dos seus conhecidos, os discípulos. Já com uns 40 anos montou a Academia de Platón, um bosque próximo à cidade. E dizia, no letrero da sua escola, dizia que ninguém que não saiba geometria entre nesta escola. Mas bem, há que entender isso. Não significa que a gente tivesse que ter estudado a geometria, sino que a gente tinha que ter a capacidade de ver as coisas no seu esqueleto. Ou seja, esse don natural de ver as coisas em profundidade, como símbolos geométricos, que son os mais sintéticos de todos os símbolos que existen. E se não tinha capacidade para isso, pois todos os raciocinios e a forma de aprender e de viver, etc., que se fazia na Academia, pois ia ser difícil. A gente, geralmente, não vivia na própria escola, mas geralmente se alugaban casas perto, muito perto, no próprio bosque, para estar sempre perto, o mais tempo possível, perto do mestre. Sabendo que, geralmente, estamos a falar de jovens. Aristóteles esteve com ele, creo que uns 17 anos, de quando morreu. Dicen que ele ficou muito sangrado, porque não ficou como... Ele era importante, era muito importante. E era auxiliar de Platón em muitas das aulas, especialmente em retórica. Ou seja, ele era um dos grandes colaboradores de Platón na materia de retórica. E tudo o que tivesse que ver com a retórica. E depois ele vai escribir muito sobre esse tema, Aristóteles. Finalmente, a separação de Platón, e o facto de que ele fosse mais formalista, ou mais do conhecimento da natureza que é da procura do mundo das ideias, praticamente o convirtiu no... Uma espécie como de oposto, ou contraposizado, ou complementario, mellor. E de maneira que a filosofía ocidental vai estar a deambular, a balancearse durante estes 2300 anos entre Platón e Aristóteles. Sempre Platón e Aristóteles. Por vezes se vira mais para o conhecimento da natureza e de novo se vira mais para a procura do ideal. E aí está, geralmente alternando. Prácticamente a filosofía nosa, a filosofía dos séculos, vamos, desde o Renascimento até agora, e noso toda a Edad Media, Platón, Aristóteles, Platón, Aristóteles, Platón, Aristóteles. Alternando, geralmente nos estuda os dois ao mesmo tempo. Nos na Nova Acrópole somos muito platónicos, gostamos muito de Platón, Platón é mais das nosas referências, mas tamén nos somos enemigos de Aristóteles, que dizem, tamén estudamos Aristóteles. Geralmente gostamos menos, non sei porquê, non porque non estudemos, porque estudamos, mas a linguagem de Aristóteles e o facto de que o que temos de ler eran apuntamentos nada máis, que son muito máis estoicos, duros, son muito máis sintéticos, até o punto de, sin explicação, muitas vezes non saber, ser muito duro de ler, en cuanto que de Platón, o que temos non son os apuntamentos que ele daba aos seus, que posiblemente había apuntamentos escritos, que daba aos seus estudantes, non temos eso, eso ficaría esotérico. E temos os diálogos que ele editaba, quizás para promover o interés por estes temas, ou como forma de comunicar, de un modo argumentado, mas tamén velado, certos conhecimentos, e finalmente o que vai restar de Platón, non son os apuntamentos das suas escolas, ni o que ele ensinaba directamente na escola, que seguro que tiña muito de matemática, e ficou, pois, toda parte de diálogo. Ele vivió até os 81 anos, nove vezes nove, se fez muita, según alguns, foi o 11 de novembro, ou ele nasceu e morreu o mesmo dia, sobre isso, há várias versões. 11? No, 7, 7 de novembro. 7 de novembro, aos 81 anos, é um ciclo de nove vezes nove. E durante muitos séculos, a escola platónica fez sempre unha festa, o dia da, ese dia, o 7 de novembro, para festejar a Platón. E depois, no Renascimento, a escola neoplatónica, de Ficino, retomou outra vez esses banquetes, que, na realidade, os banquetes que se facían na Antigüedade, por exemplo, os que vemos cá, nesta hora, eran quase ceremonias. ou seja, começaban con, con, l'Iva Soe, depois se facían brindis, depois se facía, ou, unha declamação rasa con un Deus, depois había poemas, ou seja, era quase como unha ceremonia. E a un, un director de Nova Acrópole, creo que foi de Canadá, que escribiu un artigo, que era, o ritual dos banquetes, na época grega. O sea, todo o descrito dos rituales era bastante complexo. Era un ritual, verdaderamente. Un ritual religioso-social, ao mesmo tempo. E, 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 como, como, un resumen extremamente sintético, del Elmo Reó, no, tenho que rever agora a data, non me lembrou, 347 a.C. E, deixou a Academia, a, como se chama, ao seu discípulo, que era ao mesmo tempo sobrino, que era, especipo, especipo, obrigado. Os neurónios, ten ya dificultades con o tempo, van ficando sin electricidade, hai que renovar, especipo. E, e, toda a historia da Academia é outro tema muito complexo, porque a Academia durante dois séculos este bebe, mas depois virou completamente séptica, séptica, se convirtiu en un nilismo, unha especie como de nilismo trascendental, e outra vez retomou con Plotino ao espírito original do mestre, mas con un movimento novo, de facto, foi chamado Escola Neoplatónica. E a Academia continuaba a funcionar, ou seja, quando Plotino, ele fez, creou a súa escola, ainda funcionaba, a Escola de Aristóteles, a Escola de Platón, só que a Escola de Platón estaba ya bella, ya bella, ya bella, ya no, ya no, tinha ningún vigor místico, ni atraía ningún tipo de, de interés real das almas, era quase como un instituto, pensaba máis. Bueno, entao, eso é como síntesis. Me están a acompañar ben? Ou ve se ben? Pois entao, vamos con a filosofía do amor. As obras de Platón, segundo un dos máis grandes platónicos de todos os tempos, e dos últimos, que foi Proclo, que estudou en Atenas, ya no século V d.C., e foi quase o último, a súa vida coincidió cando a estatua da Deus Atena foi fundida, ou seja, foi en vida dele que a estatua da Deus Atena foi fundida, esa estatua que era en oro e en Máxim, e ele escribiu moitos comentarios a obras de Platón. E, curiosamente, moitos deles chegaron a nos, misteriosamente, porque esos libros estaban totalmente proibidos no cristianismo inicial, mas quizás a través do Imperio Bizantino. O caso é que chegaron a nos moitos dos comentarios, por exemplo, grandes comentarios á República, ao Timeo, ao Crátilo, o comentarios, alguns deles que son explicativos e outros son tan crípticos ou máis que os propios textos que comenta. Ou seja, que máis que comentarios, é un acrésimo de conhecimento, por exemplo, no Crátilo, da linguagem, cando cheguemos, vamos a ver, que requeriría outro volumen de comentario para que explicase de que está a falar exactamente este señor, porque era un nivel muito, muito, muito elevado. e o próprio Proclo, por exemplo, que ele não reconhecia, ele não aceitava como de Platón todo que agora nós temos de Platón. Por exemplo, ele havia parágrafos da República que ele não aceitava e disse, no, ele não pude escribir isto. Isto foi, depois se juntou. Pode ser, porque é tan difícil por vezes na historia, eso sucede, a un cortar, colar, este tipo de coisa sucede muito. Ele não aceitava vários dos ensinamentos da República e de outros livros, eu dicia claramente, mas ele, Proclo, dicia que não há nada, nas obras de Platón, eu não sei se é certo ou não é certo, que não tenha um sentido. Ou seja, que os próprios nomes que usam as pessoas, que eram da época que era conhecida, mas que se usa certos nomes, porque esses nomes têm um significado específico, que se aparece uma cena de que estava a passear em tal jardim, ou que se encontrou com tal pessoa, ou foi um exemplo, ou uma demonstração, um exemplo demonstrativo, esse exemplo não é pegado simplesmente pelo poder do raciocínio que tem, sino que é pegado porque é uma imagem alegórica de uma verdade muito profunda daquilo que se está a falar. Vamos, que não se pode deixar de lado nada do que ele diz, e que os exemplos aparentemente inocentes, que simplesmente reforçariam de forma argumentativa, não é só assim, é muito mais do que isso. E vamos ver alguns exemplos, em concreto, na obra do Banquete de Platão. No Banquete, essa obra, o Symposium, está estruturada para, em forma de discursos, ou seja, é narrado, é perguntado, um dos protagonistas, que é Apolo Doro, é perguntado para que ele comente aquilo que se diz num discurso, é sempre assim, e ele, pois eu me lembro, e se lembravan de tudo, a memória que dizia entre os gregos, os atenienses especialmente, era prodigiosa, eram capaces, tinham tanto amor às palavras, tinham desenvolvido a linguagem até tal ponto, e amor à linguagem, e a fixação à linguagem, que eram muitas vezes capaces de lembrarse de discursos de horas, e lembravan prácticamente todas as ideias, como nós, vamos, que vemos um discurso e dizemos, agora repite, falou de tal ideia, já está, é o que falou. Ele era capaz de repetir, 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 porque trabalhava muitíssima memória, a diferencia de nós que não trabalhamos nada a memória e fazemos esforço, porque estamos totalmente confiados nos medios de comunicação, onde as coisas ficaram depois arquivadas no lugar, que não nos lembraremos onde ficaram arquivadas, con o qual, máis a gente, fazia muito exercício de memória, muito exercício, por vezes ainda de formas mnemotécnicas, usando sistemas mnemotécnicos, quando queriam lembrarse de muitas coisas. Então, o que dizia Proclo é que a obra de Platón era música de ideias, era música de ideias, igual que numa partitura musical, não há nenhuma nota que esteja fora do lugar, não é simplesmente dar ideias, senão que as ideias têm que estar no seu lugar, da sua maneira, isso era música de ideias, era uma obra de arte, uma obra estética, não só filosófica. Se era filosófica, chegava com uma estética e com uma vida e com uma organização. e todas as ideias, os exemplos, as imagens que se usam, todos conformavam uma espécie como de escenário para provocar na alma uma espécie como de catarsis. Ese era um pouco objetivo. Que ainda, quando leemos a Platón, um pouco e que se produz, ou seja, relemos algumas obras e por vezes nos podem tocar muito profundamente e é simplesmente as sucesão de imagens, porque já não temos as palavras originais, porque não o leemos em grego, pelo menos não. Estes textos foram e voltaram muitas vezes por muitos lados, ou seja, tínhamos traduzores gregas que se misturaram com as traduzores bizantinas e depois o que estava em latín. De facto, quando se encontra um documento de textos antigos, por exemplo, quando se encontraram os textos de Nahamadi, havia um texto de Platón e se compara a diferenças, claro que a diferenças, porque com o passo de tempo, ou seja, que já não é literal, não sendo literal e não vivendo espírito, o que se vivia naquela época, o efecto deve ser muito menor, mas ainda assim provoca efecto, não sei porquê, mas provoca efecto, ou seja, as obras de Platón conmoven, conmoven profundamente. Vamos a ver, então, um exemplo da relação dos textos, por exemplo, da primeira palavra, do primeiro exemplo, no timeo, por exemplo, se diz, um, dois, três, onde está o quarto dos nossos convidados? Se vai falar da tetractis, os misterios da tetractis e como toda a harmonia do mundo ven do um, dois, três, quatro, das relações entre um, dois, três, quatro. Quando fala da linguagem, no crátilo, fala do terceiro, e, de importância, não me lembro da, e vamos a ver depois, do terceiro, o terceiro, onde que está o terceiro? O terceiro é que a linguagem é o terceiro, sempre a linguagem é um terceiro entre dois, ou seja, que ele não usa aparentemente, ou aparentemente anecdótico, ou, se queremos, casual, das suas narrações, não é tan casual. E, por exemplo, no banquete, que vai tratar do amor, e vários interlocutores vão falar do amor e, depois, finalmente, a Sibíades vai falar de Sócrates como uma encarnação do amor, que é esse discurso muito belo também, muito, muito belo. Depois de que uns e outros falam de diferentes perspectivas, um médico fala da perspectiva da natureza, outro fala da perspectiva quase poética, criadora, e no poético. Sócrates fala do amor como o espírito da filosofia, ou seja, que onde eles vai destacar um elemento do amor, mas, a imagem inicial sempre importante. Qual é a imagem inicial do banquete de Platão? E é que estava a caminhar a Polo Doro e estava a seguir um conhecido que diz que estava longe, não chegava a ele, olá, Eduardo, e diz para, não podes ir mais devagar que possa juntar-me de ti, ou a ti, não sei como se diz em português, a ti, juntar-me a ti. E é que, claro, essa imagem que diz, por que diz isso? Podiam estar os dois a caminhar e começam a referir uma conversa, por que chega um de longe ou ve, diz para, não vais tão rápido, que vou detrás de ti, para, e assim podemos continuar o caminho para Atenas falando de temas filosóficos. Aí está a quinta essência do amor, porque a quinta essência do amor é que ajustamos as velocidades para não perder a união. E ainda é a essência do amor de amizade, de casais, de tudo. Ou seja, precisamente porque somos un, pois igual que quando duas pessoas caminhar, não se pode ir ao ritmo de quem quer, senão que vão alternando e geralmente sempre se vai ao ritmo o que menos caminha, tem que esforzarse um pouco para não deter demasiado aquele que mais caminha. de forma que para o que menos caminha sempre é bom porque vai esforzarse e para outro é bom porque porque está en união. Ese é o sentido. Aí já está declarado o sentido do amor. Ou seja, van juntos, que têm que ir juntos, mas têm naturezas diferentes e tem que haver un, pois é isso, un saber encontrar a armonia no meio de que un tem uma velocidade e outro tem outra velocidade. Se cada um vai a sua velocidade se separan no outra e na vida é o mesmo. E na procura do ben, na procura do ben, se todos fósemos cada um a sua velocidade, não havia escola de filosofia. Os deuses não tinham ensinado aos iniciados, os iniciados não tinham ensinado aos filósofos, os filósofos não tinham ensinado aos nós. Ninguém teria ensinado a ninguém porque sempre aquele que ensina tem que parar de ser, sacrificarse e por ser quase como deixado para que caminhe o outro. E por que se faz isso? Por amor. Esa é a quinta essência do amor. Se ensina por amor. E imagina, um sabio que é especializado, alguém que tivesse estudado física cuántica e agora tem que ensinar às crianças a sumar, se querem ensinar a sua filófísica cuántica primeiro tem que ensinar a sumar, depois a multiplicar, depois a fazer, que faça a progresão. E isso é o amor. Se cada um fosse a sua velocidade, isso seria como o elemento, esse diseño que conhecemos ou que temos estudado na escola, onde cada um tem o seu caminho de ascenso e vai até Deus. Desde onde está, até Deus. Existe isso. Isso existe. Só que isso é solitario. Isso é independente de ninguém. Isso seria entrar na própria dimensão interior e avançar, 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 avançar. Só que, claro, aí também tu não te beneficias de aquilo que pode estar entretecido con ti para poderte ajudar e tu poder ajudar ao mesmo tempo a os outros. O sea, que curioso. Não podes fazer o passo mais curto en tal de TVM e o espere. Xan! Aí está já o inicio da obra. o inicio do sentido do amor. Ese é o sentido da cadeia do amor. Numa cadeia do amor, o elo que está mais alto entra, no que está mais baixo. desce por debaixo do outro para poder pulsar dele. Mas finalmente vai conseguir que todos suban. E como se diz, quando van juntos, van menos rápido, mas finalmente avançan mais. É uma anedota española que fala sobre isso. Que van menos rápido, mas finalmente se avança mais en geral. porque é uma ajuda mutua e essa ajuda mutua que é a quinta essência do amor é aquilo que mantém unido ao universo. Essa imagem não é casual. Também não é casual, por exemplo, outra imagem que se presenta, na obra, quando está a falar e não sei a conto de que agora mesmo, mas pode como exemplo de... Diz, um homem de Ben pode ir em qualquer momento a casa de outro homem de Ben e ser recebidos como se fosse uma comunidade de almas. Todos os homens de Ben deveriam formar uma comunidade de almas onde todos são sempre recebidos com as casas abertas. Desgraciadamente não vivemos em tempos de Atenas de Platão, nem nos tempos de... Vivemos em tempos bastante difíceis e duros, mas a nível, a esse nível interior, a nível de trevas morais, mas isso seria o lógico. As casas estão sempre abertas para qualquer um que segue e poder falar e falar. Bem, isso significa ter as casas totalmente preparadas, com tudo disposto e uma forma de viver que muitas vezes nos, pois, nos fazemos. Mas, dentro desse exemplo que ele usa que é uma forma de amor, fraternidade, todos, temos as portas abertas de todos quando as almas são boas, por isso trata de ter as portas abertas aquelho que é inícuo, aquelho que é mau, aquelho que é injusto, não, aí se fecha a porta, se abre a porta aquelho que é bom, porque o injusto não é que não esteja preparado, o injusto é que escolheu outro caminho, então esse outro caminho não é concordante com o caminho da justiça. E, ademais, as pessoas que são de alma, vela, boa e justa, se podem, se afastar ou põen muros, porque não podem estar em connivencia com a injustiça, etc. Como dizia Platão na República, diz, as almas dos justos se aman, todas, se aman todas a todas, as almas dos injustos odeiam, todas a todas, diz, e os injustos odeiam aos justos, e os justos não odeiam aos injustos, mas não podem estar com eles, porque são amas de desarmonia aí que não podem, então, ainda que os reconhecen como almas, irmás, evitam a injustiça e menos entrar em lugares onde se podem convertir, quase sem dar-se conta em cómplices dessas injustiças. Por isso, entre outras coisas, quando a política está muito estragada, se recomenda as almas nobres não entrar demasiado em política, porque, porque se está muito estragada, não podes fazer mudanças sem tu mudar antes e não precisamente para ver, só ter que pagar com a tua alma. fazer-te cómplice de injustiças. Então, quando está a falar desse exemplo, diz que Menelao visita Agamemnon. Agamemnon era, era a guerra de Troia, Agamemnon era o rei de reis, ánax do ánax, ou seja, rei de reis, e Menelao o presenta Platón como un alma pouco guerreira, pouco estava lá e ele critica o facto de que ainda as casas do ben están sempre disposas unhas para as outras, mas há uma hierarquia. O que está a dizer Platón de forma muito velada é que no amor todos compartilhamos um mesmo pan de vida mas dentro desse círculo de fraternidade também há uma hierarquia de forças espirituais e geralmente quem dá e quem está encima. Ou seja, aquel que dá e aquel que tem que deser e aquel que tem que entregarse e aquel que o amante é aquele que está no alto e dese para que o amado abra as portas do amor e comece a subir gracias a esas portas do amor. Ou seja, posa ter asas para subir também. Platón critica o facto de que Menelao sin ter sido convidado a assistir-se ao llantar da gamena. É uma ideia muito interessante e está a apresentar outra ideia mais do significado do amor. E são aparentemente exemplos que aparentemente não têm um sentido especial. Mas também usa outro que também é muito importante que é o tema dos vasos comunicantes. Que já se sabía naquela época se temos um copo de água e temos uma mecha de lá mecha? Não sei dizer mecha de lá ainda que suba e desa se produz o efeito vasos comunicantes. Ou seja, a água começa a subir e nunca fez fez com no vacío, mas imagino que será assim também. De forma que vai passando de uma a outra. E usa esse exemplo falando de outro tema que aparentemente não tem importância definitiva, mas no fundo está a dar outra imagem importantíssima no sentido do amor. É o tema de vasos comunicantes. Diz assim, vasos comunicantes? A lei das vasos comunicantes. Quando se põe em contacto dos elementos sempre passa a um nível. Ou seja, passa ao mesmo nível. Ainda que seja por cima, não sei se dá igual. Sempre que se faça o vacío, claro, se não se faça o vacío não se consegue. É como quando queremos tirar combustível de um carro para passar a outro porque ficamos sem ele e um amigo nos empresta e aí que fazemos o vacío e uma vez que já se consiga fazer o vacío se põe mais vaso e ainda que faça assim o combustível sube, sube para depois criar um nível de vasos comunicantes. Então, essa outra ideia é importantíssima porque essa é outra das ideias que representam a quinta essência do amor. O facto de como os copos aparentemente isolados a um fluxo ele está a dizer é que nós não podemos transmitir a sabedoria de esta maneira. Dizem, já seria maravilhoso que alguém pudesse transmitir a sua sabedoria como se transmite um copo a outro copo através da mesa de lá. A sabedoria, Mas curiosamente o amor faz isso. O amor iguala. O amor equilibra as coisas. Iguala. O amor une e unindo já iguala. E ainda que exista é como as duas pessoas que caminham juntas. Caminham juntas, sim. Um pode caminhar muito mais. Um tem mais capacidade, sim. Mas caminham junto do outro. Já está. O amor iguala. Iguala para manter tudo unido e iguala igual que uma cadeia. Iguala por um ponto de união. Não significa depois exista uma força. Outro é como pai e o filho. O pai e o filho estão unidos. Não falta de ser pai e o filho mais o pai e o pai e o filho e o filho. E graças a isso o filho aprende. Se entende? Mas a um ponto de união e aí o pai já não pode fazer o que quera. Tem que encontrar o ponto de união com o outro. Se quer ensinar. Ou a pessoa que ensina tem que encontrar a linguagem en que o outro vai entender. Ainda que isto significa para ele aprender a linguagem primitiva. Imaginen os mestres de sabedoria quando ensinacen aos homens paleolíticos. Porque habría mestres de sabedoria naquela época. Teriam que idear de alguma forma em base a Deus sabe que para que as almas pudessem ir despertando. Porque isso era um ciclo escuro. Não é que tivessem ficado nas trevas. Não chegavam das trevas. Então é preciso despertar. Então há um elemento de comunicação e tem que ser. Uma pessoa que fala tem que entrar na linguagem das pessoas que estão a ouvir. Não pode estar a falar de forma que o outro não entenda. É isso que se faz muitas vezes na universidade e é aborrecível. De repente estás num discurso de universidade e especialmente estás no primeiro curso que se gaste lá e depois de ouvir todo o discurso de boas vindas da universidade e dizem onde que entrei que não entendi nada do que disse. A mí me passa isso. O primeiro discurso de apertura da universidade que tinha 18 anos era de toda universidade. Não era de ciencia nem de letra. Era de toda universidade. Deram um discurso e já estaban na Nova Acró pero já tinha estudado alguma coisa lido bastantes coisas e demais. Mas claro a linguagem que se usava era outra era uma linguagem mais simples. E, enfim, ele não era um ser de esquerda não totalmente nos estudos. Era de estudo mais ou menos. Não era um intelectual. Não entendí nada. Nada. E fiquei bastante sangrado. E entro no sitio onde não entendo o que dizem. Não entendo o que dizem. E claro, porque aí se dá o luxo de dizer quanto mais palavras usas, mais cultas, mais status dá. Então, não se trata de falar a todos os que chegam, sino falar numa quase metalinguagem que só aqueles que já terminaron todo o percurso universitario poden seguir as palavras que se están a dizer. Não. Não é assim como se ensina realmente. Quando se ensina é ir a outro. é o tema de vasos comunicantes. E outra imagem que parece importante que aparentemente não tem nada quando está a criticar aos sofistas o facto de que fazem discursos sobre todo. É que claro, agora se está de moda fazer discursos. Os sofistas são, digamos, os oradores. O conceito sofista na época de Platón ficou muito feio. Eram como os vendedores de palavras e de ensinamentos. Mas o conceito mais geral significa oradores. Os que fazem... Só que claro, muitas vezes esse ser orador era era em base a pagamento. E eram expertos oradores. E ele critica o facto de que se faziam tantos elogios a Hércules, a Arácles, ou elogio dosal, mas por que Platón usa precisamente entre miles de exemplos que podiam ter usado usa o elogio dasal e o elogio de Hércules. A isso me refiro como o que dizia Proclo. Pois eu entendo que o elogio de Hércules é claro. Na explicação esotérica do que Hércules simbolizava, representava, se dizia, Heracles, na Grecia, se dizia que Heracles é a força do amor universal que entra através do ojo aberto do sol e penetra em todo o reino. É como uma força electromagnética mais que de amor. Claro, falar de Heracles já está a dizer por que Heracles e por que o sal e que tem que ver o sal con o amor. Porque Platón não diz nada. Por que fazen o elogio da sal? Por que fazen tantos o elogios de Hércules? Primeiramente van a fazer o elogio da calvicie como se fez depois ou o elogio da cabeleira como se fez ou o elogio da nariz ou o elogio da... A verdade é que todo tem para pensar e refletir e discursar. Mas por que escogeu o sal? Ah, o sal. É un bom exemplo. É que o sal é a quintessencia das coisas como quando Jesus diz a seus discípulos deve ser como o sal da terra. Se lembram dessa historia? A luz do mundo o sal da terra o fermento do pan ou a levadura do pan. Quero lembrar. Então, claro, o sal da terra é que o sal da terra é o que faz que a terra teña elementos que se façan fértil. Se façan fértil a terra. Então, quando se vai falar do sal é que o sal primeiro representa a unión de todo tipo de iones que están aí ficaron convertidos en pedra mas que son prácticamente ni se sabe de elementos químicos en forma de iones, claro, unidos. Non é só cloruro sódico. E é o que permite o soporte da vida. O soporte da vida é esses elementos químicos do sal. E o amor é o mesmo. O amor é aquelo que permite o soporte da existência. Todo vive no amor. Todo nace no amor. Todo é filho do amor. Son exemplos que non son tan inocentes pelo menos segundo a minha visão do que podemos imaginar. E, bueno, feito este exemplo, tamén fala do mito de Alcestes que, antes de entrar propriamente nos discursos, o mito de Alcestes é un mito onde se... se... a ver, se encontrou a palina exacta. Se... Alcestes... Alcestes... aí, já está, já está. Tirar? Para outros, por si depois entra. Entao, no mito de Alcestes, Ela se anuncia a morte do marido de Ela e os deuses dicen que están dispostos a aceptar outra vida en pagamento. O sea, que cualquier un pode morrer por ele. E entao começan a preguntar a todo o mundo e, claro, ninguém queria ni por que morrer eu e ele vai ficar total. Para evitar un mal do outro vai ficar eu con o mal, non? E os propios pais, que eso está feito como crítica tamén, porque un pai teóricamente no arquetipo do pai e ma estaría disposto a morrer para salvar ao fillón pela propria continuidade da vida. O próprio pai dizen que que no. Entao a esposa que Alcestes dice eu morro por ele. Então, morre cando chega o dia e os deuses fican tan conmovidos que restauran a vida de novo a Ela. E o pon como prototipo de amor. Seu amor, o amor é aquel que morre pelo outro. Amor e morte sempre están muito unidas. Depois vai criticar algo que non chega a gostar muito cando relí a Orfeo porque no mito de Orfeo Orfeo se nega a morir. Ele para unirse con a amada non morre. Ele diz e de iso vivo e con o poder mágico da sua lira consiga calmar ao cáncer e consiga entrar e consiga entrar nas profundezas e diz Platón diz claro por esos deuses non deron a sua amada deron unha sombra da sua amada porque non esteve disposto a morrer por ela. E claro, esa sombra non pudo sair das profundezas e finalmente non saíon. E por eso finalmente Orfeo que era músico e pelo tanto non era bon guerrero aí se mete con o músico non gostei nada tamén de isso. Na historia houve muitos músicos e bons guerreros ao mesmo tempo porque era músico e non guerrero por eso cando saíou do inframundo foi despedazado pela furia por mulleres enfurecidas que é a historia mítica de Orfeo. Bueno, eu non gostei. Como dixía Aristóteles eu sou amigo de Platón mas non tamén non aceito todo o que dice ele. E cada pessoa é filho da sua época e o vence ya pelas minhas propias limitações mas como dixía Buda se non aceitas algo non aceites non notes porque pode ser mal traducido mal interpretado pode ser producto dunha época porque ainda ateo máis sabio dos sabios é filho dunha época ou seja é uma entao non podemos sacralizar totalmente a pesar de que claro o 99% das coisas ou 90% das coisas diga si, si esto é maravilloso sublime aceito me move a alma concordo etc, etc mas se algo que non que non que non pois non non vamos a a muitos ensinamentos para ir descolvendo non claro tamén hai que ver se te move quizás non aceita porque porque te faz ver coisas que non queres ver de ti mesmo ah, eso é outra coisa hai tens que remover e hai que aceitar que remova por dentro bom en tal el fala do amor tamén o amor vamos a ver o amor desde muitas perspectivas uma delas é o amor é aquelo que inspira actos heroicos a propria palavra heroi vendría viría de eros e o amor e faz querer viver o amor e o único que faz que a pessoa quera viver sintindo vergoña do mal é unha idea interesantísima e querendo emular o ben o amor dá asas para querer emular o sea emular existe a palavra en portugués emular é como querer repetir querer fazer o mesmo o ben e sentir vergoña do mal que o propio do mal manobre a conducta dos nobres na antiguidade era medida pelo facto de e estava máxima nobreza obriga isto se faz porque é nobre porque é nobre é próprio do mal manobre agir de esta maneira e já está no é por então esse conceito de nobreza obriga alma nobre ou nobreza obriga fazer de uma certa maneira as coisas e evitar outras então esse conceito aparece muito ben muito bendito em Platão isso vem do amor a vivença do amor com maiúsculas faz que alma claro alma acorda con o amor alma sin amor está dormida almas as almas que não amen son almas nas trevas son almas debaixo de terra están no sarcófago não podem ver não podem fazer não podem porque aquilo que acorda alma e faz que alma recupera sua verdadeira natureza é o amor essa importância do amor então então esses dois elementos sentir vergonha do mal e querer fazer o ben quando outro faz o que se dizia as almas nobres as almas nobres não só não querem fazer aquilo que está mal senão não podem olhar aquilo que está mal se sentem pavor ou só de olhar aquilo que está mal feito não nos passa muitas vezes em filmes quando vai passar certa coisa e eu não quero ver isto e é um filme mas só arrecreação alma nobre não aceita então Platão diz que esses dois elementos diz são necessários vamos diz que é impossível e leo que um particular ou um estado faça nada ni velo ni grande se não tem esses dois elementos sentir deseos de fazer o ben quando outro faz o ben e sentir vergonha de fazer o mal claro se fazemos um análise das sociedades actuales vemos o panorama onde não se fazen coisas velas nem grandes se pode fazer um túnel que conecta o Reino Unido com França e isso é uma coisa impressionante verdadeiramente ou se faz um predio de meio quilômetro de altura e isso é impressionante ninguém vai dizer que não mas aí falta algo é como se isso não tivesse realidade anímica tem realidade é real é factual requere muitíssimo esforço muitíssimo dinheiro que é energia etcétera etcétera mas serão coisas que vão durar na memória das gente mil anos pois quizás o predio durou mil anos mas isso vai estar presente na alma da gente mil anos depois entenden um pouco a ideia que é o que se faz desde o amor no amor desde a nobreza desde a nobreza Platão diz son actos que son disculpen que ele é exagerado son meio inutis todo o que se faz sin nobreza de alma son actos meio inutis e explica de como quando está falado aquel que vai referir a conversa que era discípulo de Sócrates e diz os filósofos quando se reúnen gente que falam de negocios nos sentimos impotentes e entediados diz como poden ter interés nessas coisas que son jogos de poder son jogos de poder diz e como não se dan conta que não fazem nada de bem porque para fazer algo bem tem que ser capaz de olhar os arquetipos se não olhar os arquetipos não pode fazer nada realmente bem ou tem que fazer algo de alguém que ouça os arquetipos ou seja sem olhar os arquetipos como vamos fazer o bem o justo ou real com maiúsculas ou verdadeiro ou que vamos a repetir vamos a crear imagens vamos a crear fantasias vamos a crear actos de soberbia muitos elementos pelo menos eu penso assim tenho falado com um membro que arquiteto e ele chegou com dificuldade mas finalmente chegou a concordar que muitos dos dos actos dos grandes actos de arquitetura e engenharia do tempo actual eram quase actos de soberbia ou seja eram como soberbia ou seja a tua cidade pode ter aquilo que identifique que seja mais que seja algo que a fase é poderosa diante de todo o mundo ainda que vayas a endividar a cidade e o país durante 20 anos e vai ser o teu signo diferenciador e depois a forma de fazer é algo que tem que ser não é que seja justo o velo tem que ser algo são provas de muitas vezes de soberbia são actos de soberbia realmente não digo que o grande não seja velo o grande pode ser muito velo mas só a intensão que está detrás muitas vezes é um intensão soberba não é intensão de expressar o velo sino um intensão de poder mas no poder nu ou seja de poder que não sae do coração todo isso não nasce no amor pelo tanto não se pode fazer nada velo ni grande o que diz Platão quando não existe vergonha do mal outra vergonha do mal quem tem vergonha do mal agora vivimos num mundo de desvergonhado é uma claro assim não se construiu para o futuro real o futuro real o futuro real é construir para algo que vai durar na alma da gente séculos e séculos e séculos e séculos como dura o Quixote por exemplo ou o Luciadas ou o Luciadas levam seis séculos mais ou menos ou cinco séculos cinco séculos tal qual e o Quixote e obras de pintura que são muito frases são muito frases e ainda assim obras de arquitetura que ainda que teñan caído várias vezes se revoltan a fazer porque está a ideia no plano mental e se revolta a fazer outra vez então claro eso son coisas velas e grandes e Platón diz aqui outra coisa importantíssima sobre o poder do amor a nivel de sociopolítica vamos dizer la alma ou da historia e é que aquelo que faz realmente poderosas as almas son os vínculos do amor que podemos chamar fraternidade fraternidade ser grande dizia que é o mais puro de todos os amores é o amor das almas a fraternidade é o agape o que San Pablo chamaba agape os gregos chamaban agape que por desgracia esa palavra se convirtió en un agape existe a palavra agape en português vamos a tomar un agape o sea a palavra agape significaba amor fraternal depois significaba o acto no qual se verifica o amor fraternal que era os banquetes e depois o acto do banquete e depois foi aquelo que tomas no banquete e depois foi aquelo que tomas antes do banquete tomar un agape é o que significa atualmente como a palavra comoditas a palavra comoditas na en latín antigo significa oportunidade no significa comodidade significa oportunidade e se convirtió en comodidade entao que Platón dice se un grupo pequeno de almas estivese muito muito unido pelo poder do amor tornanse prácticamente invencives por que que importa a quantidade se isto como é sempre que veo pasar un avión ou muitas veces penso o mesmo diz dá igual que o avión se enfrente contra unha masa de ar que seja un millón de veces máis grande a masa de ar o avión penetra a masa de ar está pensado para penetrar a masa de ar e é máis denso do que ar e está feito de maneira que o sea que non é unha opción de quantidade eu mesmo tu tens un pedazo de diamante e con ese pedazo de diamante podes cortar miles de pedazos de carbón ou se tens unha faca que atravesa agua e atravesa agua e atravesa agua e atravesa agua e atravesa agua no importa si eu sei quando pasan mil millones de anos fica disolvida mas tem que pasar muito tempo entao que Platón dice se conseguimos almas que están unidas diamantinamente por fios de diamante que son os fios do amor tornanse invencíveis e nos vemos na historia muitas veces eso grandes transformações históricas promovidas por grupos de 100 200 500 pessoas que no sé se será o caso porque é difícil saber isso a nivel histórico mas que se hayan un grupo de 100 españoles e sean capaces de romper un exército azteca de mais de 100.000 soldados e vencer o imperio azteca e fazer cair o imperio azteca sem españoles como pode ser isso si levaban armas de fogo armas de fogo não dá para tanto naquela época para armar un arma de fogo tardava 10 minutos ou seja que se apresenta se acabava a correr o efecto psicológico mais que o efecto físico propriamente dito os cabalos si os cabalos son importantes a gente viu os cabalos son seres mitológicos si os aztecas não eram estúpidos se adaptaban rapidamente e diziam estes son animais que não conhecemos vamos a dizer anos de historia e están usando armas con elementos que nós não conhecemos não que sean deuses eles não eram tolos de facto eram muito ocultos e muito bem preparados apesar de das suas historias outras entao que o que fez que posiblemente porque os españoles que tiveram que chegar até lá pasaron tais penalidades tan duras tan duras tan duras que estritaram os lazos de tal maneira entre eles que eram diamantinos eram diamantinos nesse sentido não que fossem exemplos de virtude ou quizás sim os primeiros que foram antes de que se despertasse neles a cobisa e o desejo que depois apareceu depois o desejo depois outro exemplo os templários os templários eram poucos não eram muitos ou seja falei com o professor Paulo Luzão que quem mais sabe sobre esse tema dizia que em Portugal havia 100 templários 100 templários ainda falamos deles como pode ser chica onde eles estavam acompanhados de um pequeno séquito que não eram cabaleros templários que ajudavam masos que eram cabaleros templários eram dois centenares e não sei se vocês veram um filme que está baseado num facto real que como um templário num castelo detém o avance de um exército durante um mês conhecem esse filme? Impresionante havia três ou quatro pessoas que eram guerreros e a prudência a capacidade avisado o exemplo moral desta pessoa é capaz de que estes seis os que estavam no castelo tivessem o avance do rei usurpador Joan Sinterra que chamou um exército eu acho que de vikingos ou de não sei quem para que lutasse contra os próprios nobres ingleses e eles pararam tinham que passar por um lugar onde o castelo era importante e pararam o avance durante meses porque havia um templário porque que vivenças tinha que ter para ser formado de esa maneira isso é amor ou próprio ou próprio o Alessandro Magno que é capaz de enfrentar o exército de quase um millão de persas mas claro era Alessandro e a gente amava Alessandro amava absolutamente se sentían por ele autêntica era como um deus olhavam como um deus sentían um amor que traspasava completamente se ele dizia estar aí estaban lá e se acabou e ademais era muito inteligente e foi capaz de vencer ao rei persa amã não fazia grandes discursos que dizia quando chegava que tinha que dar o tal vínculo diamantino com a gente que quando chegava o momento diz vocês sabem o que tem que fazer não façam menos do que se espera de vocês a lutar nada de discursos diz não aumentan cobarde a quem eros não inspire o mais grande valor coragem e não faça semelhante a um herói ou seja quando somos enamorados somos capaces de ser por momentos heróis tanto que nos vive esse amor só os amantes sabem morrer o um pelo outro é o amor como inspirador de actos heroicos e depois faço uma ideia comento uma ideia muito interessante que é o tema de Aquiles porque Aquiles na literatura depois da Ilíada tem gerado muitas opiniões contra a história muitos partidários muitos em contra o facto de não lutar porque tinham roubado Agamemnon tinha roubado a escrava que ele tinha conquistado legítimamente como botín na luta etc conhecem toda essa história de Briseida etc e que ele não lutava porque ele era um rei outro era rei de reis mas ele era um rei e tinha sido desonrado quando Agamemnon rouba a escrava muito bem tu me podes desonrar esos reis dos reis e não luto se acabou nem eu nem exército não vas a pegar de meu exército o meu exército é meu nós somos um o exército e como sabían que sem ele não podiam ganhar a guerra de Troia porque havia uma profecia que dizia sem Aquiles é impossível ganhar ele era o guerrero dos guerreros era o melhor guerrero da história e o mais nobre de todos assim como o mais inteligente e prudente é Ulisses o mais nobre e o mais velo de alma segundo diz o próprio Platão é Aquiles e sempre imaginamos que Aquiles é o amante e Patroclo é o amado sempre imaginamos isso não é certo? atenção quando dizemos amante ou amado não pensam que tenham relaçado sexual entre eles ou que a deixem de ter ou seja não fica claro se a tem ou a deixem de ter porque não están a falar nesses termos significa que entre eles seja um vínculo de alma de amor profundíssimo entre os dois e já está e e aqui ele diz é curioso diz que que na realidade Aquiles era o era o amado Patroclo ou amante sempre pensamos o contrário mas se sendo amado foi capaz de fazer tais coisas e morrer por ele como morreu porque saben que ele morreu ele teve a opção de dizer mataron a Patroclo muito bem ele não havia guerra e amas sei que se luto contra o asesino de Patroclo pois estava na profecia ele ia morrer diante do corpo de Patroclo ou seja ele ia morrer sobre ele sobre o corpo de Patroclo então isso é um caminho e outro caminho é voltar a a minha terra voltar de forma livre e ser rei até a morte e viver de forma completamente plácida diz tenho que vengar a morte de Patroclo e o meu amigo sei que vou morrer mas tenho que vengar a morte de Patroclo e naquela época que não tinha entrado o judeocristianismo os ultrajes se tinham que vengar ou seja não era não era o estado que garantía que quando se faz no ultrajes isso não existia então não existindo isso as instituições não estavam tão determinadas e há ultrajes que não se podiam ou porque não entraban dentro da lei dos outros por exemplo os troyanos não estavam sob a lei do saqueo com o qual como vais a vengar legalmente não se pode vengar legalmente mas se havia um desequilibrio e isso que te des por a outra fase ainda não tinha chegado isso é um arquetipo novo e não tinha chegado lá na própria Ilíada quando aparece a Deus Atena diante do o filho de Ulisses que se chama Asteanax Telemaco Telemaco quando se aparece na Telemaco e diz Diz Tu já tens 18 anos não é certo? Claro não aparece a Deusa como Deusa aparece como amigo do pai se transformou no amigo do pai mas falava de tal maneira que a pessoa intuía que quem estava detrás era um Deus ou uma Deusa e diz creo que já é tempo de que te deixen de ultralhar tu tens que preparar a vengança claramente é o teu direito é o teu deber moral fazer isso tu não podes dizer que estem todos esta gente na tua casa comendose a fazenda comendose todas as ganancias de todas as terras esperando que segue o rei e como não chega o rei devorando a fortuna e quase escravizando a tua mãe que tem que fazer coisas para não casarse nem com um nem com outro e tu já reclamaste tu já reclamaste justiça pelos meios necessários não se satisfiz a justiça ou é uma criança ou tu tens que fazer justiça se tu reclamas a te quem tem que reclamar e não se faz diz tens que fazer tu procura agora o meio de que esta ofensa seja o meio era morte de todos de todos os que estavam a a jugar como vampiros afortunados mas claro não podes fazer isso tem que esperar que segue Ulisses e toda a história de Ulisses que ainda assim nem lhe dá oportunidade que a gente se vai embora mas não se querem ir embora então era uma necessidade que o que faz que não sejas um pedaço de madeira mas alguém que tenha sentido de honra de justiça de nobreza etc etc é o amor sempre que tudo isso veña do amor se não vendo amor é muito perigoso bem esse é um discurso outro discurso outro discurso vamos fazer uma pausa de cinco minutos o que acontece o que acontece o que acontece de novo e a que acontece o que acontece